Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vim trazer aqui para vocês um top 5 mods aí para o nosso Minecraft Pocket Edition 0.15.1, beleza? Você deve ter visto aí que eu tô com uma intro nova, ok? O criador dessa intro vai tá aí na descrição, então passa lá no canal dele e se inscreve, ok? Eu já vou pedindo para vocês deixar o seu like aí, ok? Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Lembrando que esses vídeos de mods assim é muito complicado de fazer porque você tem que baixar os mods, fazer o download, então é muito complicado, velho. Então se você puder já deixar o seu like aí vai tá me ajudando bastante, ok? Galera, em quinto lugar, velho, vamos ter aqui um mod muito top mesmo que você vai tá podendo transformar carne de zumbi em couro, ok? Então é um mod muito top mesmo, você vai tá transformando as carnes de zumbi, aquelas carnes que não servem para praticamente nada, ok? Em couro, então isso vai ajudar muito aí no seu survival, ok? Então é muito fera mesmo esse mod, eu curti bastante. É um mod muito útil aí para a sua série survival, ok? Galera, em quarto lugar, velho, vamos ter aqui o mod da Under Pearl, beleza? E também vai tá vindo essa câmera aqui que tá bem top mesmo, mas ela não tem funcionalidade e também vai tá vindo música de fundo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas também vai tá vindo aquelas músicas de fundo que é muito bom aí para as suas séries, beleza? Fica bem top mesmo você ouvindo aquelas musiquinhas e a Under Pearl que tá funcionando aqui perfeitamente. Como vocês estão vendo, tá bem fera, tá igualzinho de PC, ok? E em terceiro lugar, galera, vamos ter aqui, velho, o Toe Box, beleza? Ele não é um mod assim, ok? Mas ele é como se fosse um mod, ele é um launch aí bem top mesmo. Você pode tá pegando alguns itens aqui, ó, no seu sobrevivência. Você pode tá fazendo várias coisas muito top mesmo, ok? Como vocês estão vendo também tem o minimapa ali, tem a duração dos itens. Deixa eu pegar uma espada aqui. Ali no canto ali, no canto superior esquerda ali, vocês aí estão vendo a duração da espada. É 1561, então tem a duração dos itens e isso também deixa bem top mesmo. E em segundo lugar, galera, vamos ter, velho, um mod muito top mesmo. Que é o mod do celular no seu Minecraft Pocket Edition, beleza? Esse mod tá muito top mesmo. Eu conselho vocês estarem baixando e como vocês estão vendo ali no canto ali, ali embaixo, vai tá cheio do celular. Só que você tá clicando ali, você pode ir no YouTube, no Google, no Facebook, você pode clicar ali e sair pra tá saindo, ok? Você pode tá clicando ali no celular ou aqui no YouTube pra vocês verem. Você pode tá vendo vídeo jogando Minecraft, né? Olha que top mesmo. É só você tá fazendo o seu login aqui, ó. Aí você pode tá fazendo o que você quiser aqui, que tá muito fera mesmo, beleza? E em primeiro lugar, galera, temos o mod aqui da Look Block, beleza? É um mod muito top aí, que eu curti bastante. E ele é muito fácil de você tá instalando. É só você tá botando um mod, não precisa botar nenhuma textura, beleza? Como vocês estão vendo, é um bloco de ouro. É só você vir aqui e pegar um bloco de ouro. Calma aí, deixa eu ver. Ok, você pega um bloco de ouro aqui de boa. E só você tá quebrando, velho, que tá igualzinho em PC. Os itens estão muito aleatórios mesmo. Eu curti bastante, ó. Como vocês estão vendo, tá bem aleatório mesmo. Eu tô curtindo muito essa Look Block, então o download de todos os mods vai tá aí na descrição, galera. Deixa seu like aí, velho, pra ajudar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, por favor, ok? Mas então é isso, galera. Valeu, falou e fui!